A gente vai conhecer uma história inspiradora, uma senhora que está com 85 anos de idade e conseguindo realizar o maior sonho, que é aprender a ler e escrever. Vamos conhecer? É a reportagem de Daiele Ramos e Erison Krieger. Um caderno, penal, o sorriso no rosto e a vontade de realizar sonhos. Assim, Leonor embarca em uma nova jornada da vida aos 85 anos de idade. Essa familiaridade com as letras não fazia parte do dia a dia da idosa. E cada palavra inclusa no vocabulário é uma vitória. Eu prometi de escrever para os meus netos, bisnetos, eu tenho tataraneto já. A dona Leonor fazia parte dos 2% da população catarinense de não alfabetizados. Mas essa realidade ela decidiu mudar logo no início deste ano. E agora ela faz parte desta turma aqui de alfabetização do bis. E junto às amigas ela aprende todo o alfabeto para futuramente realizar sonhos. E aos poucos os desejos de Leonor vão literalmente tomando forma. Caprichosa, ela vagarosamente une as letras para escrever em forma cursiva. Com menos de 4 meses de estudos, o aprendizado está fazendo uma grande diferença em sua rotina. Ah, muito contente, né? Mais contente ainda quando eu ganho o diploma, né? Ah, não é? C. Filhos, eu amo vocês. E ela tem uma fiel e inseparável amiga. É a Eliette, de 72 anos de idade. Mesmo já alfabetizada, ela faz companhia para a amiga. Juntas, caminham cerca de 40 minutos, uma vez por semana, para se dedicarem aos estudos. Ah, aqui é tão boa, nunca divertida. Nossa professora é um amor. Ela faz tudo com carinho com a gente, né? Aqui as estudantes são o orgulho da professora. Aposentada, a voluntária dedica o seu tempo para ensinar essas senhoras que não tiveram a oportunidade de continuar os estudos na infância e nem mesmo na juventude. Nunca me imaginei trabalhando com adultos, porque foram 38 anos de vida com educação infantil. E agora com pessoas exatamente no oposto da idade da infância, além de prazeroso, é um desafio. Mas na verdade, também ao mesmo tempo, como uma criança aprende, o mesmo processo é com um adulto. A mais velha dos sete filhos de Leonor conta que o zelo pelo aprendizado fez parte do dia a dia dos irmãos. O grande incentivo partia da mãe. Ela cobrava bastante também, né? Eu casei cedo, né? Então, assim, mas os meus outros irmãos, eles, sei lá, porque a mãe cobrava muito tempo. Tanto que o meu irmão é pedagogo, né? A minha filha também, a minha neta também está fazendo faculdade. Então, já era família. Essa é uma verdadeira inspiração, dentro e fora de sala de aula. O neto, Giorgio, não esconde o orgulho e a emoção ao falar sobre a grande lição que a avó deixa com esta atitude. Nunca é tarde pra tentar, pra buscar os seus sonhos, né? E como ela disse, ela começou a trabalhar cedo e teve os filhos cedo e tal. E ela não teve essa oportunidade, tá tendo agora. E uma vez ela até comentou que quer fazer até faculdade. Mas, assim, ela nunca vai saber se ela não tentar. Então, assim, é que todos vejam ela como uma inspiração pra ver que nunca é tarde pra ir atrás do que você procura, dos seus sonhos, né? Fica a lição pra todos nós. Se você tem algum sonho aí guardado no fundo do coração, que dá pra você colocar ele em prática. Muito bom a gente conhecer essa história. Ela talvez não tinha tido a oportunidade de aprender a ler e escrever. Uma coisa que pra gente parece que é tão básico, pra ela era o sonho de vida. E é tão bom ver as pessoas realizando sonhos. Reportagem emocionante. Parabéns, Dayelle e Erisson, por nos mostrar essa história. E aí E aí E aí Obrigado.